E esse é um bloco, é um bloco, e esse é um bloco, você, você, você e você, esse é um bloco, alô, alô, alô! E esse é um bloco, alô, 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 alô! E esse é um bloco, alô, 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 alô! E esse é um bloco, alô, 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 alô! E esse é um bloco, alô, 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 alô! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho